Não, o que garantiu foi que aquilo que tem feito, quer eu, quer Raul, quer Seferovic, essencialmente, como o Jota, é a cada oportunidade fazerem aquilo que os dois fizeram. Estou satisfeito com o Vinícius, assim como estou satisfeito com o Raul, fizeram um jogo muito forte, muito competente, os dois a pressionar durante 90 minutos e, claro, os gols vão trazendo cada vez mais confiança ao Vinícius, que perdeu parte da pré-época sem treinar, porque quando o jogador está numa posição em que está indefinido aquilo que é o seu futuro, a sua entrega e atitude ao treino não é igual. Entra no Benfica na semana da supertaça, aquilo que é a sua motivação para treinar e para tentar compreender tudo e mostrar-se ao treinador voa uma situação em que, pelo facto das primeiras 3, 4 semanas não terem treinado de forma adequada, surgir um outro problema muscular, foi o que aconteceu e agora está de volta, foi para isso que ele veio, para nos ajudar a ser mais fortes. Por isso, aqui o que é mais importante para os avançados ou para qualquer jogador que tenha as suas oportunidades é render, é ter rendimento, rendimento para a equipa, porque só assim é que vai tendo novas oportunidades. Não sei se vai ser titular ou não, mas com certeza vai ter muitas mais oportunidades ao longo da época.